Fala galera, saudações tricolores, eu sou Leandro Lima e você está no canal Salto Leão, canal de notícias do Fortaleza Esporte Clube, a maior paixão do povo cearense. O mercado da bola já começa a se agitar por conta da proximidade das janelas de contratação. E o Fortaleza Esporte Clube não fica parado, o nome da vez é do lateral direito Lucas Felipe Calegari, atleta de 22 anos, cria do Fluminense, atleta de 1,70m de altura, que tem como características passes curtos e dribles, jogador bastante driblador. Além do tricolor de aço, o Famalicão de Portugal e o Iverdon da Suíça também demonstraram interesse pelo atleta. Lembrando que o jogador tem passagens apenas pelo Fluminense e ano passado foi emprestado ao LA Galaxy dos Estados Unidos, né? E lá aconteceu o rompimento do ligamento do joelho esquerdo por volta ali de meados do mês de setembro do ano passado. O jogador voltou para o Fluminense e no tricolor das Laranjeiras, esse ano, disputou apenas dois jogos, contra Cruzeiro e contra a equipe do Flamengo. Por coincidência, foram duas derrotas do tricolor das Laranjeiras com o atleta em campo. É uma especulação e o Salto Leão está de olho para apurar se vai evoluir ou não para os lados do PC, para os lados do Parque dos Campeonatos. Torcedor tricolor, se inscreve no canal Salto Leão e vem com a gente viver o dia a dia do nosso amado Fortaleza Esporte Clube. Saudações tricolores e Salto Leão!